Olá! Tudo bem, pessoal? Hoje está um pouco diferente esse ambiente, é um lugar que eu trabalho, que eu estudo. Lá fora está meio frio, mas ainda na terra do bugio, tá? E também nós vamos mudar um pouquinho hoje, vamos falar sobre pedras. O pessoal tem pedido também e eu resolvi começar a falar sobre a turmalina negra. Ai, eu adoro essa pedra, acho ela super bonita, bem poderosa. Ela trabalha no primeiro chakra do nosso corpo, é o chakra base, lá embaixo. Então, eu acho legal. Ela é bem poderosa mesmo, sabe? Tanto é que eu sempre indico que a gente não use a turmalina negra no corpo por muito tempo. Assim, usou um dia, no máximo dois, o terceiro já não vai usar. Vocês vão ver por que, tá? Ela tem essa potência. E também, não confundir a turmalina negra com o onyx, tá? A turmalina, ela tem as fissuras, ela tem as fissuras. E o onyx, ele tem veios, tá? E uma outra coisa, não importa se essa turmalina, ela é rutilada, quero dizer, lisinha, ou se ela ainda está na forma bruta. Mesma coisa lá dentro, ela tem a mesma composição e a mesma força, tá bom? Então, é uma pedra muito interessante pra gente usar na limpeza do ambiente. Muito legal também quando a gente está muito ali no trabalho, usando o computador, ou está em ambientes onde tem muitos eletrônicos, né? Então, a gente sempre recomenda também que deixe a turmalina em cima do computador, de preferência do lado esquerdo, se der, que ele faz essa limpeza do ambiente e ele faz um equilíbrio dessa carga, né? Na verdade, ele evita o excesso de íons no ar e ele faz um equilíbrio eletromagnético neste ambiente, tá? Pra que a gente, então, no final do dia, fica naquela canseira que você fala, nossa, mas eu não precisava estar tão cansado assim. Sim, porque você estava no computador o tempo todo e você tem esse excesso dessa energia dos aparelhos, tá bom? Então, tem um outro ponto bem legal, assim, da turmalina, que a turmalina faz um equilíbrio nosso, tanto da parte emocional, mental, faz com que a gente fique com o pé no chão mesmo, sabe? Que a gente pare com várias histórias aí que a cabeça começa a ficar desse tamanho. Não, traz pra terra mesmo, fica a nossa energia na terra pra que a gente tenha uma visão mais pé no chão mesmo, né? Pé no chão. E dissolve todas as negatividades que a gente tem, equilibrando, então, esse emocional com o mental e a gente caminhar de uma forma mais consciente, né? E tudo mais, sem entrar em muitas viagens, tá bom? Aqui tá uma turmalina negra pra mostrar pra vocês, tá vendo, ó? Linda, 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 eu adoro. E vou mostrar, bom, podia ter usado, né? Mas se eu tivesse usando uma turmalina penduradinha no pescoço, eu não poderia estar mostrando pra vocês, né? Se eu tivesse aqui, mas tá aqui, olha, super, super legal, super legal. E eu indico um espaço muito correto, que é da Angelica Lisante, uma mestra, já fiz curso com ela também. E esse espaço é um espaço, se chama Espaço Cristalino, que fica em São Paulo, na região de Santo Amaro. Vale super a pena conhecer também, tá bom? Acessa lá o canal do YouTube, eu sou Cris Menberg, o canal é Cris Menberg, com algumas dicas. Toda... tem sempre um vídeo rapidinho, alguma coisa que você possa aplicar no seu dia a dia, sem palavras difíceis, sem complicar, que a ideia é fazer realmente dentro dessa simplicidade alguma coisa que todos vocês possam entender e se apaixonar por esse universo de conhecimento e de autocura, que vocês podem estar aplicando aí nas suas casas, na sua caminhada, tá bom? Acessa também, Benzer, Benzer, é uma outra dica, e também Terra do Bugio, que é esse espaço maravilhoso, que a gente tem alguns trabalhos. Então, até a próxima. Se cuidem. Muitíssimo obrigado.